Quando o homem tá afim de procura. O que eu quis dizer com isso? Não é que o homem... Ah, o homem vai ter que chegar em mim. Não é isso. Que nem eu falei no vídeo aí. Ah, eu mesmo, eu... Não me lembro... Poucas vezes de eu ter chegado em uma mulher. Eu sempre espero um sinal e tal. E as coisas vão acontecendo assim, tá? Mas o que que acontece? Geralmente, o homem, quando ele sai a primeira vez com a mulher, ele já, no meio da conversa ali, naquela trajetória toda que aconteceu ali, ele já vai tratar o segundo encontro. Entendeu? Ele não vai sair sem tratar nada e no outro dia te liga. Quando o cara sai contigo e não te fala nada, saiu, curtiu e morreu ali o assunto, é porque, na verdade, existem duas coisas. Ou ele tá jogando contigo pra ver se ele foi o bonzão mesmo e tocou o teu coração que ele vai esperar tu procurar ele. Ou ele realmente curtiu, mas é aquilo ali e nada mais. Mas tem também essa segunda possibilidade aí. Se o cara é meio malandrão, meio esperto, ele fica na dele esperando procurar pra ver se tu tá bem fisgada. Mas aí tu tem que ficar esperta que aí esse cara, o jogo dele é meio pesado. Não vou dizer que vai te fazer algum mal. não, não. Mas ele tem que ficar esperta pra ti não te machucar. Entendeu? Não? Não. 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 Obrigado.